O mundo animal realmente é surpreendente. Inúmeros animais conseguem desenvolver habilidades únicas para escapar de seus predadores. Assim como nas imagens incríveis que você vai ver a seguir. Essas imagens incríveis mostram o momento onde um urso ataca um grupo de cabras nas montanhas da Ásia. As cabras foram super espertas e conseguiram ficar à beira de um penhasco onde o urso não conseguiu descer. O urso ficou lá de cima apenas olhando e com fome, sem conseguir fazer nada. Já nessas imagens incríveis, foi a vez de um grupo de cabras das montanhas tentar fugir de um poderoso leopardo das neves. A perseguição foi cinematográfica. O felino atrás das cabras na beira dos penhascos. Mas no final não foi nada feliz para o predador. As cabras mais uma vez mostraram suas habilidades e escaparam do predador. As cabras além de fugir, podem até mesmo enfrentar pequenos predadores, como fez essa cabra salvadora. Um falcão atacou uma galinha na frente de uma cabra heroína que resolveu partir para cima do predador. E com uma cabeçada, ela fez ele soltar a galinha. Quase que essa galinha vira refeição. Se não fosse a coragem da valente cabra para salvá-la, ela teria sido morta facilmente. E com um falcão disasters, já te ajudou o que você já tem. Tr steam, vai cercando uma quantidade grande sobre produtor. E com um falcão Wherever Behavior